Isso é uma caneta mágica! O que isso pode fazer? Que caneta interessante! Chine também quer experimentar! Mas essa caneta parece tão ruim! Chine quer aquela caneta dourada brilhante! É uma luta de caneta mágica! Oh não! Mas as canetas foram quebradas! Ambas as canetas devem estar muito bravas! Por que as quebraram? Uau! Esse iPhone é tão lindo! A pobre Pink é atraída pelo novo iPhone! Ela decide comprá-lo para a Hand! Este iPhone é muito caro! Pink não pode pagar! Vendo que Violet poderia facilmente... Comprar um iPhone, Pink decidiu trabalhar meio período para ganhar dinheiro! Tini descobriu que Pink faz muitos trabalhos diferentes para ganhar dinheiro! Ela realmente trabalha duro! Apesar de ganhar muito dinheiro... Pink ainda não conseguiu comprar um iPhone! O iPhone ainda não consegue comprar um iPhone! O iPhone ainda não consegue comprar um iPhone! O iPhone ainda não consegue comprar um iPhone! Legenda Adriana Zanotto